Fala galera bacana! Bom, hoje nós vamos aqui fazer um ao vivo, nós vamos criar alguns banners aqui para a igreja, são banners bem básicos mesmo, mas para abrir um pouco a sua mente em relação a criações aí para algumas artes de igreja, beleza? Principalmente para você que está começando, está iniciando agora no core, eu percebi que tem uma galera nova chegando no canal e todos eles estão iniciando ainda no CorelDRAW, beleza? Então eu espero de coração que essa aula ajude vocês, vamos aí esperar a galera chegando, deixa eu ver aqui, não dá para ver nesse painel aqui, eu acho que vou ter que fechar ele e abrir um novo, como eu ainda não sei, mas vamos deixar nesse aqui mesmo e vamos aqui para o chatzinho. Ó, já chegou aqui o... a Elisabeth Paula Show, tamo junto, então vamos lá, vamos de live, eu não vou enrolar muito hoje, tá galera? Então eu já vou direto para a criação, vocês que forem chegando, depois eu vou estar falando o nome de vocês, tenho certeza que a aula vai ficar gravada aqui para vocês, então vocês podem assistir depois, beleza? Então vamos lá, Ronan Júnior, abraço para você, vamos de aula. Tá aí o Marcelo, o Marcelão também que está aqui, o Marcelo Caetano que está me auxiliando aqui hoje na live. E aí galera? Vai estar auxiliando aí durante a criação, ele vai estar observando aí o chatzinho, beleza? Então temos aqui o rapaz, eu não sei ler seu nome, mas é do Peru, galera do Peru que está sempre assistindo aí o canal. Grande abraço para vocês aí. Eu achei Josver, Josver, Josver com o Soares. É, Soares eu sei. Mas grande abraço para você, meu irmão. Deus abençoe sua vida e muito bem-vindo ao canal aí. É uma galera aí do Peru sempre assistindo. Família, família, benção de Deus em todo o tempo. Abraço, Deus abençoe. Digitec também está aqui, fala Snake, abraço, mano. Mano, é, Fear, Fear Play, eu acho que é isso, né? Fire, não sei ali o nome, mas acho que deve ser. Francisco Silva, top demais, estou aprendendo muito com suas lives. Muito obrigado, Francisco, valeu pela força. Benção, Maicon também está aí sinalizando, show de bola. E aí, beleza? Sueli, fala pessoal, me chamo Elson. Ah, ainda bem que apresentou aqui, cara. Me chamo Elson, sou designer aqui de Ceará. Abração, Elson. É porque eu vi ali o nome, eu acho que é Sully, né? Na realidade, até li errado, cara. Acho que é isso, não sei bem. Mas deve ser um nome em inglês ali, porque tem o El de bem. Então, deve ser alguma coisa assim. Família, benção, rádio, é, sambista. Abração, Deus abençoe. Então, vamos, manda um abraço. Cara, eu mando um abraço, vou mandar um abraço aí para o Fear. Vou ler assim, pode ser? Fear, play, play. Então, abração. Mas não sei se é isso, está aqui novamente o nosso amigo peruano. O teu trabalho são, valeu, não sei o que mais ali. São muito bons, acredito que seja isso. São excelentes. É, isso mesmo. É, e aí, de resto... Ele não sabe muito português. Ah, deve ser. Mas é. Aí temos até um tradutor aqui, cara. Abração. Aqui é Pernambuco. É de Pernambuco. Abraço para o pessoal de Pernambuco e para você também. Família, benção de Deus. Aprendi a usar o Corel Draw com sua ajuda. Cara, que honra, viu? Muito obrigado aí por essa declaração. Isso aí fortalece muito. E aí, cara, beleza? Beleza? Planeta... É... Cara, só o nome tenso, cara. É... Dina... Aqui eu paro no sonho. É, aí eu não sei. Sully. Planeta Curioso. Muito massa o tema da live. Trabalho com gráficas e... Então vamos lá, galera. Já entrei no YouTube e já estava na live. É isso aí, cara. Planeta Curioso. Eu acho que eu até vi esse nome aqui já. Então vamos lá. Galera, é o seguinte, vamos criar um banizinho aqui bem básico. 1080x1080 pixels, tá bom? 1080x1080 pixels e modo de cor em RGB em uma página apenas 300 de DPI. Vou dar um OK. Cliquei aqui. Ótimo. Vamos brincar aqui pra caramba, tá? Não vai... Não sei se vai sair alguma coisa. Se sair, é isso mesmo. Não sou muito de ficar preparando aula. É... Estava até hoje falando com o Marcelo. Eu respeito isso. Eu gosto de chegar aqui, cara. E começar a fazer. Se é só assim que eu funciono. Então eu vou clicar aqui duas vezes e... Pronto. Criamos aqui esse quadradinho aqui. E a partir disso nós vamos criar a nossa arte. Você tem algumas opções. Apertando o papel... A tecla D de dado. Temos aí o papel gráfico, né? O papel gráfico que vem aqui... É... Essas numerações. Provavelmente o seu não vai estar assim. Isso aqui é de uma logo que eu tava diagramando. Então ficou aqui 4x4. Mas nós vamos utilizar aqui... É... Deixa eu ver. 3x3, beleza? Então 3 de largura e 3 de altura. Vamos aqui clicar e arrastar até... A parte inferior aqui no canto direito. Então nós vamos ter aí 9 quadradinhos, né? Vamos ter... Se observarmos melhor... Nós vamos ter divisões aí de três colunas, tanto na direita, tanto na horizontal, quanto na vertical, beleza? Então, temos um, dois, três. Um, dois, três. Por que isso aqui? Isso aqui vai abrir a nossa mente para muita coisa. Precisamos manter isso daqui? Não, você pode usar quando sentir necessidade ou pode usar dessa forma apenas para arrastar guias aqui. Então, você vai arrastar apenas quatro guias aqui, colando elas nessa coluna. Depois, você pode deletar. Você já tem aqui praticamente a regra dos textos já imposta sobre o seu documento. Então, nós vamos trazer uma imagem. Uma imagem bem simples que está aqui. Beleza, perfeito. Temos aqui um homem. A imagem não está com a qualidade muito boa, como você pode ver. Mas temos um homem com os dedos entrelaçados em cima de uma bíblia, né? Então, nós vamos utilizar isso aqui. O que nós podemos fazer aqui? Seguinte, vamos posicionar ele aqui e nós vamos dar um Ctrl A para selecionar todo o objeto, tudo que está aqui na área de trabalho. Então, eu dou um Ctrl A, tá? Feito isso, agora aperto a tecla C e a tecla E. O que significa essas teclas? Tecla C, você vai alinhar na horizontal e tecla E, você vai alinhar na vertical. Por exemplo, tenho esse objeto aqui desalinhado. Se eu selecionar os dois e apertar a tecla C, eu vou alinhar eles aqui na vertical. Beleza? Se ele estivesse, por exemplo, assim, ó. Assim. Agora sim, eu vou fazer isso aqui. Vou apertar a tecla E. Eu vou alinhar na vertical. Beleza? Beleza, então, tecla C, horizontal, tecla E, vertical. Tá? Tranquilaço, acredito, né? Então, ótimo. Isso serve também para que, se você tiver um objeto aqui, por exemplo, como esse quadradinho, né? Vamos colocar uma cor aqui nele. Se eu tiver o objeto como esse quadradinho e selecionar os dois e apertar a tecla C, eu trago ele aqui para o centro na horizontal. Se eu apertar a tecla E, eu trago para a vertical e aí eu tenho ele no centro do meu objeto. Beleza? Então, ótimo. Oi. Uma pergunta. Quando você decide que você vai usar as regras dos terços e as regras dos quartos? Não, geralmente eu uso a regra dos quartos para diagramar uma logo e eu uso a regra dos terços para esse tipo de trabalho aqui só para eu me orientar mesmo, mas nada assim de... Claro que não é... O nome é regra, mas eu tento não ver como regra. Beleza? Justamente para não me atrapalhar, porque quando se torna a regra eu tenho que seguir. Então, não é regra. É apenas para me orientar. Então, eu vou colocar uma orientação em cima da regra dos terços e da regra dos quartos. Beleza? Então, vamos continuar. Vou... O quadrado está aqui por baixo. Ó, vou deletar e vocês veem o quadrado. Tá certo? Se eu quiser selecionar esse quadrado, eu preciso aqui tirar a imagem e selecionar ele. Beleza? Mas se eu não quiser deslocar essa imagem, basta eu selecionar a imagem, apertar a tecla Alt, clico uma vez e eu seleciono a camada de baixo. Agora, é só apertar a tecla Shift para eu poder fazer mais de uma seleção e selecionar a imagem e agora eu venho aqui em interseção e deleto o que sobrou aqui e pronto. Eu tenho aqui esse cara. Só que para eu ter um proveito melhor dessa imagem, ela ficar aqui um pouco mais de braço e tal, eu posso tentar aproveitar ela ao máximo. O que eu vou fazer? Vou jogar uma transparência uniforme sobre essa imagem para eu ver o que está acontecendo aqui e aí eu posso trazer ela o mais próximo possível da linha e agora eu faço uma interseção. Beleza? Vou fazer a interseção. Ela faz uma cópia do que está no centro e agora eu deleto e volto aqui a transparência para o modo normal. Seleciono a imagem e vou vir aqui em efeitos, ajustar, dessaturar. Dessaturei, está ótimo. Vamos colocar um fundo preto aqui. Então, eu seleciono o quadro e aplico aqui um fundo preto nele. Então, eu tenho um quadro aqui agora com um fundo preto. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte. Seleciono a imagem, venho aqui em transparência e jogo uma transparência uniforme, só para deixar mais ou menos aqui dessa forma. Então, observa agora que eu tenho as mesmas três colunas aqui. Então, são possibilidades de trabalhar com texto. Sempre mostro essas colunas e explico um pouco sobre isso. Vamos colocar aqui o seguinte tema. A casa do pai. Então, vamos colocar aqui a casa do pai. Observe o seguinte. Se eu tenho três colunas, eu tenho então três possibilidades. Na horizontal. Na vertical. Horizontal. Então, eu tenho aqui essa aqui. Tenho essa daqui. E essa daqui. Eu posso escolher uma dessas posições para eu trabalhar. Certo? Então, digamos que eu escolhi o centro. É obrigado eu ficar aqui no centro? Manter no centro? Não. Vou escolher uma outra fonte aqui, rapidão. Vou colocar esse impacto aqui. É obrigado eu ficar aqui no centro com esse texto? Não. Eu posso colocar ele próximo à linha. Eu posso colocar ele próximo a essa outra linha. Entendeu como? Posso colocar ele acima aqui. São apenas orientações. Beleza? Para que eu tenha aí uma segmentação dentro da arte. Para eu não sair aqui louco e sair jogando texto igual doido aqui dentro da minha arte. Então, eu faço algo semelhante a isso aqui. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Vou aumentar aqui. E vamos trazer mais assim como se fosse lá casa de papel. Eu vou fazer um quadradinho aqui e vou colocar uma cor vermelha. Ótimo. Porque eu nem tenho aqui o vermelho da série. Então, eu vou vir aqui. Vou vir aqui e vou pesquisar aqui. Lá casa de papel. Vamos pegar aqui. Lá casa de papel. Ótimo. Vamos aqui em imagens. E vamos pegar aqui esse quadradinho aqui. Só como referência para a gente buscar a cor. Beleza? Então, ó. Trago aqui. Vou aumentar aqui com o shift pressionado. E vou pegar a ferramenta conta-gota. E agora, só um clique aqui para eu pegar o vermelho. Trago para cá, ó. E, ó. Trago para o quadradinho aqui. E pronto. Agora, é só mandar para baixo com o control page down. Então, você vai... Ricardo. Hum. O Daniel Walner. Walner. Ele está perguntando aqui. No caso do Shooter Stock. Se vale a pena você estar buscando a imagem lá no Shooter Stock. Cara, vale, vale. Mas eu acho um site muito caro. Você tem que ser um cara muito profissional para você pagar um site desse, né, cara? O site, para mim, no meu ponto de vista, é o site mais incrível que eu já vi. Mas, infelizmente, eu dificilmente encontro alguém que tenha condições financeiras, designer, quero dizer, de bancar um site daquele. Então, assim, é mais quem trabalha muito mesmo para arrancar a grana para pagar o site, né? Então, aí, mas... Depois a gente pode deixar alguns sites, assim, opcionais para a galera também, né, Ricardo? É, com certeza. Isso aí é mais válido. Mas o Shooter, sem dúvida, é um dos melhores sites que tem. Sem dúvida. Vale muito a pena. Mas eu mesmo, particularmente, não tenho condições, né? Então, vou deixar... Partiu a aula, então. Partiu a aula. Então, vou deixar aqui, cara, o horário passa muito rápido e eu fico meuseado com isso, cara. Então, ó, nós vamos manter isso aqui, certo? Vamos manter esse padrão aqui. E aí, nós vamos pegar e fazer o seguinte, como temos três colunas, eu vou simplesmente, rapidamente, fazer uma cópia disso e colocar aqui. E vou deixar mais ou menos aqui. Então, eu posso colocar acompanhe. Acompanhe essa série. Só para preencher aqui para vocês terem uma noção, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, poupe os comentários aí, só para vocês sacarem aqui o espaço e a diagramação, belezinha? Isso aqui é só para explicar a vocês mesmo esse detalhe, tá? Então, aqui, você pode colocar aqui nessa segunda coluna. Aí, você vai fazer o seguinte, vamos trazer para cá. E aqui nós podemos colocar, por exemplo, o endereço. Depois, nós vamos fazer mais duas artes aí, por isso que eu vou acelerar nessa daqui. Então, eu vou colocar um endereço aqui. Rua... Rua... Rua das... Das flores... Parará... Centro... Beleza. Vamos colocar uma outra fonte, mais fina. Vamos colocar aqui... Ah, não, Ariel, não. Vamos colocar essa daqui, ó. Então, ó, trago ela para cá, tá certo? Então, eu vou colocar Rua das Flores e aí eu tenho esse endereço. E aqui agora eu vou... Posso colocar tudo junto aqui, ó. Só dou um Enter. E agora eu vou colocar aqui, então, o seguinte. Brasília... Brasília... Distrito Federal... Distrito Federal... Clube... Alvorada... Beleza. Aqui embaixo para a galera aí do Peru. É... O que eu ponho aqui? Abraço aqui. Abraço a... Galera do Peru. Beleza. Beleza. Ô, Ricardo. Hum? A galera está em dúvida em qual fonte que você está usando na... Na... Na casa do pai. É a fonte Impact, aqui, ó. Essa fonte aqui, ó. Aqui ela, ó. Impact. Está vendo aqui, ó? Deixa eu colocar aqui, ó. O nome dela aqui, ó. Impact. Aqui, ó. Beleza? Então, essa é a fonte. Essa fonte é bem legal. Vocês vão ver que ela é bem interessante. Que dá para fazer uma porrada de coisa com essa fonte. Então, depois, baixa ela aí. Ela é até grátis. É uma fonte até grátis. Então, aqui agora, nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui a ferramenta mão livre e vou fazer um risquinho aqui, ó. Então, eu posso vir aqui e fazer um risquinho aqui e fazer isso aqui, ó. Beleza? Agora, aperto a tecla E para ele ficar na mesma altura. E agora, eu só faço isso aqui, cara. Ó. Seleciono toda a logo. Dou um Ctrl G para agrupar. Seleciono aqui também isso aqui. Dou um Ctrl G. E agora, eu seleciono tudo e aperto a tecla L. Aí, ele vai alinhar à esquerda. Beleza? Então, aperto a tecla L. E aí, para ficar na mesma altura aqui, tanto aqui quanto aqui, você seleciona tudo. Agrupa com Ctrl G. Pressiona Shift. Seleciona o fundo e aperta a tecla E. Aí, ele vai alinhar na vertical. Beleza? E agora, o que você pode fazer? Pode fazer o seguinte, cara. Para ficar bem legal, você joga aqui mais uma transparência aqui assim, ó. Ó. Isso. E aí, você pode fazer uma repetição aqui, ó. Por exemplo, vou pegar aqui, por exemplo, a casa do pai. Vou tirar esse quadro vermelho. Deixar ele aqui. E aí, eu posso quebrar isso aqui, ó. Posso fazer isso aqui. Levo aqui para cima, ó. Posso vir aqui, ó. Na orientação para centralizar. Coloca aqui centralizar. Aí, eu dou aquela esticada aqui, assim, grande mesmo. E coloco aqui, ó. Nessa base aqui. Mando para o fundo aí com Ctrl P de Down. Várias vezes aí. Vai ficar mais ou menos aqui. Aí, você vem em transparência. Transparência uniforme. Joga uma transparência uniforme aqui, bem alta mesmo. Se quiser colocar o módulo de mesclagem e adicionar, pode colocar. E aí, você deixa mais ou menos assim. Vamos alinhar? Pressiona Shift. Seleciona o fundo. Aperta a tecla C. E pode também apertar a tecla E, ó. Mas, vou deixar só nascer. E, Ricardo, o Sully Sluel, acho que é o Wilson, né? Que ele tinha se apresentado. Eu até gostaria de deixar uma dica aqui para a galera, se você permitir, Ricardo. Ele comentou aqui, assim, a arte de igreja com tema de série de filme de assalto. Só abrir um parênteses aí, cara. Que, assim, você pode buscar inspiração, assim, em filmes, em sites de, tipo, Netflix, assim, nos efeitos de capa, entendeu? Para você ver coisa nova. Principalmente site americano, assim, que tem muita coisa, assim, de efeito na capa da série, entendeu? Que você pode se inspirar em transformar uma arte também, né, cara? O que você acha, cara? Na realidade, na realidade de tudo aqui, eu já fiz imaginando esse tipo de comentário, entendeu? Tipo, tanto é que no início aí, eu já falei, pelo amor de Deus, cara. Entendeu? Porque o que acontece, cara? Sou evangélico também, bicho. Entendeu? Mas, bicho, me pira muito essa religiosidade. Isso aqui é design, entendeu? Se eu quisesse colocar aqui, quisesse pegar uma ideia, por exemplo, isso aqui não é lá casa de papel, não. É a casa do pai, entendeu? Eu peguei o tema só para vocês entenderem como o design é engraçado. Como você pode basear no que você quiser. Esses dias eu estava falando justamente isso com o Marcelo. Marcelo, descobri um site top, cara. Só de capa de filme massa. Mandei para o Marcelo. Qual a ideia, Marcelo? Que eu te mandei? O que eu penso? O que eu penso? Eu penso em design. Estou vendo aí para o filme, entendeu? Eu penso em design. Posso aproveitar disso aqui. Vai me vir um monte de outras inspirações. Então, cara, se eu for me limitar a santo para ser designer. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu até entendo o que ele quis dizer ali. É porque, assim, como você colocou acompanha a série, talvez misturou um pouco mesmo, entendeu? Mas aí, gente, ele está mostrando para vocês. Essa série aqui, ó. Essa série aqui, ó. Entendeu? Essa série aqui. Mais tranquilaço, mano. Mais tranquilaço. Mas vamos à aula. Sem treta. Não, não, é claro. É sempre sem treta. Mais tranquilaço, mano. Graças a Deus, velho. Eu me libertei dessa coisa de ser tão... Nossa, meu Deus. Caraca. Não pode falar nem um... Que droga. Entendeu, velho? Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. O povo está... Nossa, Jesus. Mas, enfim. Então, temos aí a primeira arte. Olha que bacana que ficou a arte, cara. Entendeu? Uma cruz puxada no meio da parada aí. Top demais mesmo. Nem sei se vai dar para a gente fazer muita arte aqui. Mas nós vamos fazer mais aí. Então, assim. Outra coisa. Ali isso aqui, ó. Olha. Ali isso aqui, ó. Porque, geralmente, essas fontes aqui, ó, cara. Ela tem esse cedilha. E o cedilha... Você não vai medir pelo cedilha, beleza? Se você for pelo cedilha... Um cedilha desse, você vai fazer a sua base aqui soar desalinhada. Então, esquece a cedilha. Baseia aqui nas demais fontes que estão todas no mesmo eixo. E se liga nisso, entendeu? Não tenta alinhar pela cedilha, não. Faça isso, não. Então, beleza? Aí já temos aqui essa parte. Outra coisa aqui, você pode fazer assim também. Então, agora, a partir dessa, nós vamos aqui brincando, beleza? Então, nós vamos tentando fazer outras coisas aí bacanas também. Você pode pegar essa mesma arte aqui. Vai pegar esse centro aqui. Vou alargar isso aqui um pouco. Vamos colocar aqui assim, ó. Você pode colocar assim. Vamos, agora, tirar essa parte aqui. Opa! Calma aí, calma aí. Vamos tirar essa parte aqui e também essa manchinha vermelha. Vamos colocar aqui agora. Deixa eu ver aqui. Segue a programação, alguma coisa assim? Não, não. Agora, vamos mudar aqui, ó. Vamos colocar santidade. Vou aumentar aqui. E aí, nós vamos colocar o seguinte. Nós só vamos trazer essa paradinha aqui com a orientação centralizar. E vamos diminuir aqui assim, ó. Vamos centralizar isso aqui também. Beleza? Esse risquinho já era. Não vamos mal utilizar ele. E vamos centralizar tudo aqui, ó. Ó. Vamos fazer isso aqui, beleza? E agora, nós vamos aqui fazer um control K para separar esses terços. Vamos, vamos diminuir isso aqui. Nesse momento aqui agora, eu vou deixar aqui isso aqui por aqui assim. E aí, eu vou agora tentar trazer isso aqui para baixo. E vou colocar aqui agora. Deixa eu ver aqui. Igreja, nação, santa. Existe essa igreja? Vamos colocar uma que não existe aqui. Coloca a igreja Coresnake. Ah, até por isso eu já fui criticado, mano. Mas vamos colocar a igreja Coresnake aqui. Nossa. Diz que eu estava querendo ser o rebelde demais da coisa. Mas está de boa. O Ricardo, o Osves Cosso Soares, o nosso amigo peruano, ele comentou que a máquina dele é um core, o core dele é o X7, né? Então, assim, para essa galera, tem como fazer uma arte assim, não tão pesada que abra e que seja atual como a gente está fazendo essa? Mas essa arte é super maneira, cara. Não, sim, mas ela abre nesse, no programa mais, com recurso mais baixo, assim, igual ao X7? Abra até no X4. Aqui não tem nada que o X4 não tenha, por exemplo, entendeu? Não tem nada aqui que você não vai encontrar no X4, por exemplo. Eu usei transparência e módulo de mesclagem. Entendeu? Não vai interferir em nada. Pode usar tranquilamente. Não vai mudar muita coisa. Aqui você pode utilizar, por exemplo, algo assim. Jogar também na mesma sequência aqui, uma transparência bem punk aqui, assim, bem de boa e tal. Ou você pode aqui, ó, e fazer isso aqui também, ó. Deleta essa ideia, traz isso aqui. Vamos colocar isso aqui, aqui, e aí você pega isso aqui e faz isso aqui. Só que agora você coloca um preenchimento e um contorno. Sem preenchimento e um contorno, desculpa. Então, sem preenchimento e um contorno. Aí você faz isso aqui, aí pode repetir aqui umas três vezes, por exemplo. E aí você joga uma transparência um pouco em uma, um pouco em outra e mais ainda vai fazendo um... Vai fazer isso aqui mais ou menos. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Uma cascata, né? Isso. Só que eu acho que assim, igual eu fiz, vai ter que ser separadamente. Entendeu? Aí você vai deixando fluir as ideias da cascata. Você vai deixando a ideia da cascata fluir. Primeiro você vai aplicar a transparência nessa daqui, dessa forma, aqui assim, ó. Pode aplicar daqui assim, aqui, ó. Isso. E agora você vai fazer uma repetição aqui, mais ou menos assim, ó. Deixa eu apertar aqui toda hora. Isso. Aí você vai fazer isso aqui e pá, pronto. Beleza? Outra ideia aqui, ó, que você pode fazer também. Vamos trazer outra regrinha, outra pra cá. E agora nós vamos fazer o seguinte. É... Vamos tirar agora a santidade. E vamos colocar o quê, cara? Vamos colocar o seguinte. Vamos colocar... Plenitude? Vamos colocar uma parada com a letra O aqui. Vamos... Fala aí uma coisa com O aí. Oferta? Ah, vai dar treta esse negócio de oferta, hein, cara. Ha, 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 ha. Aqui, ó, você pode fazer o seguinte. Aí... Hospedagem, então? É... Cuidado, hein, cara. Se eu tebrar o irmão na casa, alguma coisa assim, sei lá. Tá doido, irmão. Aqui, ó. Transparência aqui. Você pode pensar em várias hipóteses aqui, cara. Aqui é top, ó, cara. Você pode pensar num contorno só. Ó, vamos colocar um contorno. Cadê? Aí, ó. Vamos colocar um contorno. Beleza? Aí você vai fazer o quê? Vai pegar e vai vir aqui, ó. E vai colocar assim, ó. Ha, ha, ha. Tá amarrado isso aqui. Vamos colocar aqui, culto. E aí? Você vai pegar um culto aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Oi, Ricardo. Oi. A Patrícia Inácio falou aqui com a gente que hospedagem é com a H. Obrigado aí, Patrícia, por corrigir. Acontece, velho. Acontece. É ao vivo, acontece. É ao vivo. É brinco. Aqui, ó. Vamos pegar aqui e fazer isso aqui, ó. Ainda bem que eu achei a imagem aqui, ó. Agora... Ixi, não deu certo essa imagem. Mas nós queremos usar ela de todo jeito. Nós vamos usar. Nem que eu dou um print aqui, ó. Pronto. Eu quero usar essa imagem aqui. Não serve outra. Beleza. Não serve mesmo. Então, aqui, ó. Vou trazer aqui pra dentro. E aí você pode fazer a mesma coisa. O que você vai fazer agora? Um power clip, cara, ó. Vem aqui. E vai jogar aqui. Dentro do texto. Beleza? E aí você vai diminuir aqui. Ó. A galera tá dando ideia aqui de oração, Ricardo. Ó, top. Top, 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 hein. Gostei disso aí. Ó. Vou vir aqui agora. Ajustar. E vamos colocar desaturar. Aí agora nós vamos jogar uma transparência daqui pra cá, ó. Beleza? Jogou a transparência. Pronto. Aí agora, cara. Que tal negócio? Nós vamos ter que aumentar essa letra O aqui, ó. Irado, mano. É. Vamos ter que aumentar ela aqui. E agora nós vamos jogar. Aí você pode pensar aí o que você vai fazer aqui. Deixa eu ver aqui. O cheque tá por baixo. Oração. Isso. Vamos colocar. Deixa eu colocar na base. Colocar aqui. Isso aqui nós vamos colocar tipo aqui assim, ó. E aí nós vamos pegar aqui, ó. E vamos pegar essa base preta. Fazer uma cópia dela. Manda pra baixo com o Ctrl P de Down várias vezes. Até tampar aí esse nome. E joga aqui assim. Pra gente tentar esconder um pouco isso aqui. Certo? Aí agora você vai fazer o que? Tem uma parte aqui ainda sobrando. Então nós vamos fazer uma interseção pra ver se funciona. Pronto. Funcionou. Agora, o que nós vamos fazer aqui, cara? Ainda não tá legal esse negócio. Não tá legal. Vamos tentar aplicar aqui uma... Acho que não vai aplicar transparência se eu não converter isso em uma imagem. Mas eu posso vir aqui também e converter uma imagem só pra fazer um teste. Beleza? Ó. Transparência. Pá. E aí eu vou jogando aqui... O que é que eu tô aprontando aqui, cara? Pera aí. Deixa eu só pegar aqui a imagem. Ah, tá. Calma aí que eu não... É isso. Vou converter isso aqui em bitmaps, cara. Isso. Agora eu jogo uma transparência uniforme. Deixa eu ver se vai dar certo. Um modo de mesclagem só pra ver. Não. Muita informação. Muita informação. Poderia colocar na faixa vermelha igual as outras duas e ficar do O. Ficaria legal. Ó. Aí se desfocar do fundo, fica bacana. Desfocou do fundo, aí você... Fica bacana. Pronto. Pode deixar do fundo desfocado. Vai ficar bom esse negócio que eu acho. Agora nós vamos pegar e vamos fazer o seguinte. É... Não, cara. Gostei disso aqui não, viu? Vou ser bem sincero. Assim tá bacana, mas... Vamos deixar assim. E aí nós vamos pegar aqui, ó. E eu já falei isso também um monte de vez. Galera, vamos usar mais o site da Shorter? Ó, do... Da Adobe. Aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó. Adobe Cooler. E aí você vai vir aqui, ó. Adobe Color. E aí você vai pegar esse globinho aqui e vai rotacionar. Deixa eu diminuir aqui pra vocês verem, ó. Vai rotacionar. Beleza? E vai aqui procurar uma cor complementar, ó. E aí você pode ir procurando aqui até você... Ó, complementar não. Pode vir nas compostas aqui e tentar algo aqui assim, por exemplo. Ó, gostei disso aqui. Podemos tentar algo aqui, ó. Então, seleciona. Traz pra cá. E aí você vai fazer o seguinte. Ó. Vai pegar aqui, ó. Essa, essa e essa cor. E aí você tenta aplicar e ver se alguma fica bacana. Tá, ó. Ó. Aqui tem um texto aqui no fundo. Vou mandar ele pra cima. Nessa cor aqui também. Aqui vai ter que ficar branco. Isso. E aí você pode tentar aqui uma cor. Uma outra cor. Ou sei lá. Tem que ir testando aqui, cara. Eu vou passando as ideias aí. Depois vocês se viram aí. E... E acham alguma coisa bacana. Aqui realmente tem que ir testando muito, cara. Não tem como chegar aqui e fazer uma parada assim. Pá. Arte é isso. Tem que ir testando até você... Até você encontrar algo bacana, velho. Então, vamos tentar aqui o que tá de preto. Colocar dessa cor. Aí já vai melhorando. Entendeu? Aí tem que ir testando pra ver se funciona. Ó. Se a galera tiver alguma opinião também, né, Ricardo. Que pode sugerir aí. Com certeza. O negócio é que vai ficando muita arte. Já não vai dando pra eu ter uma visão top aqui, cara. Deixa eu amar. Ai, cara. A Patrícia colocou aqui que... Você poderia fazer alguma coisa assim pras crianças também. Voltado assim pra... Acho que criança nas igrejas de culto. Outro de criança. Sabe aí. Então, pode testar algo assim, né. E também pode fazer isso aqui, ó. Nessa mesma pegada. Vamos só fazendo aqui sem parar. Que aí a gente vai vendo as coisas. Entendeu? Criatividade não vai esgotando, não. Assim fácil, não. Ó. Então, vem aqui. Depois você me lembra isso, né, maçã? Aqui, ó. Vem aqui. Eu perdi a informação. Não, tô falando assim que... Criação não se esgota fácil assim. Claro que... Ah, pode deixar. Que aí você desce essa oração pra cá, por exemplo. Aí você coloca... É... Período. Ou momento. Alguma coisa. Coloca aí alguma coisa e coloca aqui assim, ó. Período de oração, momento de oração. Leva essa igreja aqui pra cima. Você pode tirar aqui, ó. Igreja, igreja, batizado, batizado, santo. Ó. Só pra ilustrar, ó. Como a parte de cima aqui... Como a parte de cima aqui tá... Escura, preta, né? Você pode vir aqui, tira o preenchimento, coloca um contorno branco. Então, já fica diferente, ó. Entendeu? Se você quiser pegar... Tá quase um pack isso, hein, Ricardo? Ó, se você quiser pegar assim parte da mão... E aí... É... É... Pra gente não ter um desalinhamento aqui, você seleciona tudo, dá um Ctrl L aqui e arrasta aqui pelo canto aqui, ó. E aí você pode fazer aquele mesmo segmento da primeira aqui também, ó. Pode pegar aqui esse da primeira. E vir aqui e fazer o seguinte. Copia ele e coloca aqui, ó. Então vai ficar legal. E também tem isso aqui, cara, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. Abre aqui a outra do lado. E aí você faz o seguinte. Vamos deletar isso. Vamos pegar o fundo que é preto. Ó, o fundo lá que é preto. E vamos colocar em uma dessas cores aqui dessa paleta, ó. Então vou trazer pra cá. Tô trabalhando um pouco mais rápido aqui, porque... Se não, para de vir ideia. Ó. Aí você pode pensar nessa parte aqui assim, ó. Seleciona o fundo. Ah, vamos colocar um verde. Aí você pega essa parte de cima, aplica um sobrepor. E aí você pega a transparência e puxa pra trás aqui, ó. E vai experimentando algo diferente, né. Ó. No sobrepor vai ficar assim. Deixa eu tirar o contorno aqui. Tem outra imagem que tá com contorno. Ah, tem um preto aqui ainda, cara. Então faz isso aqui, ó. Essa imagem tá com muita transparência, ó. Isso, ó. Você pode jogar algo assim. Tem o multiplicar aqui também, ó. Tá vendo? Então multiplicar você já aumenta um pouco a transparência. Então olha aí, que bacana. Aí você vai fazendo, entendeu, cara? Não tem muito, muito segredo, né. Aí você pega... Aí agora você já pode colocar um lancezinho mais aqui assim. Por exemplo... Estudo bíblico. Aí coloca aqui embaixo... É... Dezenove... Dezenove horas. Pode colocar aqui assim, ó. Dia 21. A Patrícia fez uma pergunta aqui que eu acho legal a gente... Até... Até pros outros também, né. Por exemplo, ela falou assim que vai fazer essa arte, né. Deve ser pra estudo também dela. E ela quer te marcar. Aí ela perguntou se poderia te marcar na arte que ela fez. Claro, com certeza. Pode sim. Aqui, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Você dá um... Um Ctrl K, né. Aí você tem... Acho que o legal seria essa data. Aí nessas partes a gente fica meio confuso. Porque a gente tem que ir experimentando as coisas pra ver se funciona, né. Não tem como também você querer ser uma mente brilhante, chegar aqui e sair despejando coisa assim e dar tudo certo. Aí você faz isso aqui, por exemplo. Vamos colocar 28 aqui. Aí, pra não se confundir... Pra não se confundir, você coloca uma barrinha aqui. Pra não confundir ali o estudo. Você coloca uma barrinha. Coloca a cor branca aqui, ó. Beleza? Aqui você pode colocar... Outra coisa também que a galera questiona muito é isso aqui, ó. Fala que é errado e tal, mas vou deixar assim. 19 horas e 30. Então, pode deixar... Pra não se confundir aqui, você vai fazer o seguinte. Calma aí, deixa eu bolar uma parada aqui. Pra saber que isso aqui é o mês, né. Uhum. Ou eu diminuo aqui um pouco. Trago pra baixo aqui e coloco... Por exemplo, maio. Aí eu diminuo aqui, ó. E aí eu vou encaixar aqui. Só que não deixa muito colado assim, cara, ó. Pode descolar um pouco e procurar uma posição bacana aqui, assim, ó. Isso, ó. E aí você faz assim. E pronto. Quer mudar a cor do fundo pra ver? Ah, isso aqui agora não pode ficar aqui de lado aqui não, tá bom? Aí você dá um jeitinho também de centralizar isso pra ficar bacaninha. Aqui, ó. Centraliza. E agora você pode, experimentando aqui também, trocar a cor do fundo, ó. Coloca um azul, coloca uma outra cor. Vai experimentando aí até você achar um lance bacana. E pensa que nós experimentamos apenas essa imagem aqui. Você viu que todas nós usamos a mesma imagem. Cara, se você usar outra imagem, vai ficar muito bacana. Como, por exemplo, vamos aqui de novo no Google e vamos pesquisar aqui. Já tem aqui umas coisas de igreja. Culto pra criança, igual a menina pediu. Não, é só o fundo dessa aqui por enquanto. Pera aí. Ah, tá. Aqui, ó. Vamos fazer aqui. Ô, Deus. Cara, é difícil ir mais no Google, viu? Pode ser algo assim, mas... Muito ruim. Aqui, ó. O pessoal tá perguntando aqui, cara. Qual que é a medida atual da capa do Facebook? A capa do Face? Isso. Tem muito tempo que eu não mexo com o Face, cara. Que eu não crio. Se alguém souber aí, pode colocar no comentário. Não, última vez eu acho que tava... 850... Não. Não lembro mais, cara, mesmo. Uma coisa por 350. Não me recordo aqui agora ao certo. Vou vir aqui e sobrepor. Ou, como eu disse, multiplicar. E aí você... Como multiplicar vai ficar um pouco mais escuro. Você controla na transparência. Beleza? E aí você vai tendo visões diferentes aqui, ó. Tem que procurar imagens... Nesse caso aqui... Que tem a ver com... Com igreja. Mas aqui tá muito difícil imagem aqui no Google. Tá? Então, vou tentar aqui novamente essa. O legal aqui também é colocar ela preto e branco. Pra ela entrar com a cor bacana. Então, você vem em efeito, ajustar, desaturar. Aí vem em efeito... Ó, vem em transparência. E... Sobrepor. Beleza, ó. Aí já fica um pouquinho melhor. E aí você escurece quando você quiser e tal. E é isso. Galera, muito de boa isso aqui. Deixa eu ver aqui. O Michelzinho tá perguntando... Ele comentou aqui. Ele falou que é 150 de altura por 400 de largura. Ah... Aqui, cara, ó. Ficaram todas aqui nessa... Deixa eu agrupar elas aqui assim. Pra eu poder fazer o alinhamento e distribuir certinho aqui. Calma aí. Ó, nós vamos fazer o seguinte. Sei que as artes são simplesinhas. Bem simples mesmo. Ó, ficou até sumindo o negócio que tava aqui. Ah, tá aqui, ó. Vamos escurecer essa imagem aqui um pouco. Calma aí. Vamos escurecer ela um pouquinho. Isso. Aqui, ó. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Subir elas agora. Você que tá assistindo essa aula. Eu vou subir elas aqui. E vou colocar elas pra vocês lá no... Lá no meu... No perfil do Insta, tá? Então vocês vão lá. E vão baixar elas aí. Vou deixar bem simples. Só que não vai tá com a fonte. Essas duas fontes que eu usei. Mas você pode substituir. Usar outras fontes também. Essa daqui foi a que ficou mais feinha, ó. Queria mudar essa. Essa aqui ficou feia pra caramba. Ah, e tem duas dela, né? Ó, não deu. Não deu as que eu queria, não. Mas faz o seguinte. Essa da letra O ali, eu não vou colocar, não. Ela ficou bem feia mesmo. Então eu vou colocar essas quatro aqui pra vocês. Lá no meu Instagram. Lá no perfil. Tá? É, vocês vão lá e baixam lá. Só clicar no link que tá no perfil. E baixar. Ó. São essas quatro aqui. Ficou bonitinha, cara. Ficou bacana. Não ficou feio, não. Lembrando que dessa daí, você dá pra tirar outras, né, cara? Justamente. Se for seguindo aqui o mesmo padrão aqui, ó. Já era, ó. Aí pra você ver. Show de bola. Então, galera, é o seguinte. Terminou aqui. Eu já vou deixar pra vocês. Deixa eu só abrir aqui meu WhatsApp. É, porque eu tenho que ficar de olho aqui. Então, terminou aqui. Vocês podem ir lá que vai estar lá pra vocês no perfil. Lá no lugar do meu site, do link do site. Vai ter lá pra vocês estarem fazendo o download. Beleza? Deixa eu ver aqui como é que ficou. E, galera, enquanto que o Ricardo olha ali como que ficou, se você conhecer alguém também, ajuda, compartilha o Insta do Ricardo, porque ele posta muita coisa lá, entendeu? Então, assim, muitas das coisas que ele faz durante o dia, ele posta lá. Então, marca o seu amigo, marca aquela pessoa que quer aprender junto com você, entendeu? Geralmente, é bom você estar aprendendo o corpo com duas, três pessoas juntos, porque se um desanimar, um anima o outro, entendeu? E assim vai. É, justamente, mano. Beleza. Então, eu vou deixar essas quatro aqui pra vocês lá, tá? Deixa eu agora, eu vou no chatzinho um pouquinho também, porque eu vou conversar com a galera. E é isso, galera. Deixa... Aqui, ó, tipo, a casa do pai, se você achar aqui muita coisa de série, isso que incomodou aqui a série aqui, ó, só você vir aqui e editar, ó. Você vem aqui, clica, edita e tira a série daqui. Não, vou... Já vou mostrar aqui pra você o tanto que é fácil tirar, ó. Ó. Acompanhe esse canal, pode ser, né? Fica melhor aqui, ó. Então, acompanhe esse canal. Beleza, agora já não vai ter mais relí, ó. Beleza, olha aí. As quatro artzinhas bacaninhas pra vocês lá no Instagram, top de linha. Pode usar lá na igreja de vocês, aí, tranquilaço. Tá? Show de bola. Pode modificar aí, colocar outras cores. Se você quiser segmentar todas na mesma cor, você pode vir aqui, ó, pegar a cor aqui e muda. Aí você deixa todas com a mesma tonalidade que deixa o trem mais bonito ainda. Então, é isso aí. Se eu já salvar isso aqui, vou salvar aqui em imagens. Aqui, vou colocar aqui, ó, brinde para os inscritos. E salvar na versão ainda, só pra ter certeza que ninguém vai ficar sem usar na versão X6. Beleza? Então, ótimo. Na versão X6 aí, pra galera utilizar. Vou salvar um também aqui na versão X7, que eu já ponho logo os dois. Vou salvar aqui nessa versão mesmo, que aí eu já deixo logo os dois aqui, ó, um em cada versão. Ótimo. Então, deixa eu só cumprimentar aqui a galera pra gente encerrar. Encerrar. É... Designer para... Qual o Insta? O Insta, deixa eu colocar aqui pra vocês. Hum... Instagram... Core o Snake. Opa, errei aqui, feio, ó. Então, aqui, ó. Aqui, esse link vai estar aqui pra vocês. Nesse link aqui, ó. Então, vocês vão clicar aqui e vão fazer... Vai vir no meu perfil aqui, ó. Tá vendo? Core Snake oficial. Vai clicar aqui, cara. Nesse link aqui, ó. Que eu vou pôr pra vocês aqui. Beleza? Então, segue lá. Deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. Deixa eu colocar o link aqui, ó. No chatzinho também. Aí, ó. Esse aí é o link do Insta, beleza? Deixa eu ler aqui agora um pouquinho. É... Então, massa, essa medida é pra página de Face ou como oficial. Esses dias... Ah, foi com você, né? Marcelo? Que eu mandei as medidas tudo, né? Já em PSD, né? Marcelo? Ah, deve ter sumido. Bacana demais. Que Deus abençoe a cada dia. A vida de vocês. Deus abençoe você também, ó, Francisco. Essa coisa... Oi, tá caindo... Tá ruim o som aqui pra mim. Tá chegando ruim. Ah, eu acho que essa internet tá boa não. Você sumiu um tempo. É... Não, esse... Essa aí é meu Insta, tá? Então, segue lá. É... Lá e vai ficar salva? Vai ficar salva sim, Fábio. Pode estudar de novo. Pode ver os detalhes. E vocês vão ver aqui, ó, galera, ó. Pergunta, galera, aí. Tá chegando legal o som pra ele. Ó, vocês vão ver aqui, ó. Quanto a regra dos textos aqui, ó. Aí você fala assim... Ah, mas você não ficou usando? Mas eu já tenho o costume, cara. Mas olha aqui, ó. Ó, vamos colocar aqui pra vocês verem, ó. Tá dentro. Tá vendo? Tá dentro. Né? Ó. Aqui, ó. Ó, tá dentro. Tá vendo, ó. Aqui nós fugimos pouca coisa, mas ainda assim, ó. É só você vir aqui e dar aquela baixada aqui, ó. Em oração e tal. Só em oração aqui, ó. Ó. Pronto. Agora tá fera. Aí, ó. Vem aqui. Então, aqui tá beleza. Não precisa mexer, ó. Não precisa mexer aqui. Se você quiser só descer esse estudo e igualar ele nessa linha aqui, sem pôr na base. No meio mesmo da linha, pode ficar à vontade. Beleza? Então, assim, eu é porque já acostumei, cara. Então, pra mim, eu já sei fazer a divisão aqui no olho mesmo. Mas é isso. Deixa eu ver aqui. Que Deus abençoe. Então, é isso, galera. Muito obrigado, tá? Olha o caldo aí, cara. Ô, meu mano. Muito obrigado, tá, cara? Igualmente. Deus abençoe você também. E... E sucesso pra nós. Beleza? Salve, professor. Eu, DJ Emerson, hoje estou em outro canal, mas estou acompanhando. É isso aí, cara. Tamo junto. Tamo junto. Abração. Então, é isso, galera. Deus abençoe, Ricardo. Aprendo muito contigo. Muito obrigado, Patrícia. Fico muito feliz, tá? Vi sua participação aí durante a live show de bola. Muito, muito mesmo satisfeito. E é isso, galera. Me perdoem aí por ter utilizado a imagem da série, tá? Como exemplo pra vocês. Mas nós vamos fazer mais isso. Não leve pro lado ruim da coisa, tá bom, cara? Eu utilizo muito, me baseio muito nas capas de filme pra tirar ideias. Então, não deixa isso dominar vocês, não. Não deixa essa ideologia pegar vocês e, tipo, transformar vocês em um monte de ameba também, não. Beleza? É importante, cara. É importante não misturar as coisas. É importante, cara. Mas nós estamos falando de design, cara. Por que que na hora de misturar isso, tá aqui no Arte e Igreja, a gente não pode na hora de fazer separado, que é pra o mundo mesmo, a gente vai e faz, né? Eu acho que o nosso testemunho como pessoa conta mais do que essas coisas que a gente pega pra estudar, cara. Entendeu? Não fiz por maldade. Não fiz com má intenção. Espero que vocês tenham entendido isso. Mas tenho muito costume de utilizar, cara. Esse tipo de coisa, assim, capa de filme, pra me basear como ideias, né? Isso é muito bacana. Eu não lembro um site americano que eu passei pra o Marcelo, pra o Marcelo ver as capas de filme. Quando tinha umas coisas bacanas, eu tirei uma arte toda de lá, assim, os detalhes. Tirei a forma de escrita toda de lá. Show de bola, entendeu, cara? E se você olhar, você nem lembra que é a capa. Você nem sabe que é a capa. Então, é top demais. Aqui nessa ideia mesmo de a casa do pai, você precisaria... Se eu não tivesse falado nada, tivesse tirado esse quadradinho vermelho daqui e nem tivesse mostrado pra vocês... E aí? Quer dizer que agora lá a casa de papel usou, mas nunca vou poder usar a casa de nada. Porque lá a casa de papel, dentro da igreja, eu não posso usar nada. Ah, a casa do meu pai e há muitas moradas. Tá doido? Tá arrepreendido? Então, vamos parar com essa coisa, cara. Vamos largar de ser... Né? Isso não existe, não. Então, é isso, cara. Isso aqui é uma foto, tenho certeza que o meu coração e minha atitude falam muito mais alto do que isso aqui. Tá bom? Isso aqui é pra vocês que são designer crescer aí. Então, é daí que vocês decidem o caminho de vocês, como vocês querem seguir. Mesma coisa na música, né? Se eu for estudar a música, sou um cristão brutíssimo, mas eu quero estudar a música, o que que é aí? Vou pra que faculdade, hein? Vou ter que fazer música como todo mundo faz, cara. Saindo de lá, aí eu decido o que é que eu vou ser, entendeu? Mas eu vou ter que estudar na faculdade, onde tem gentes que não seguem a Deus, gentes que não... Então, tem que aprender a conviver nesse mundo, cara. Sem... Você não precisa... Você não precisa... É... Se perder... Porque fez um artinho, amanhã não vou acordar e vou ser outra pessoa, não. Beleza? Mas é isso, galera. Evita ao máximo. Olha só pra você ver, cara. Eu evito ao máximo ficar falando aqui de... De religião. É uma coisa que eu morro de vontade de poder expressar, saca, aquilo que eu sinto e tal. Mas, velho, eu não quero usar o canal pra isso. Por quê? Porque eu tenho que respeitar um certo limite, cara, de ficar, às vezes, sendo chato aqui com, às vezes, gente que tá aqui pra aprender design e tá vendo outra parada, entendeu? Então, eu tô utilizando ali o segmento gospel, porque um monte de gente chega em mim e fala assim, ó, Ricardo, faz uma arte aí de igreja, cara. Você só faz arte sertanejo e tal. E aí, eu vou mostrar o conceito de criação. Eu podia me inspirar num ovo de galinha. Pegar ele lá, só vetorizar ele, colocar uma igreja lá dentro. E ninguém ia saber que era um ovo, mas eu me baseei aonde? De novo, da galinha, né? E é isso, cara. Vamos... É isso. Glória a Deus aí. Show de bola e nós vamos crescendo. Quanto é a próxima análise de arte? Temos que fazer, cara. A galera também tá me cobrando muito isso. Então, é isso, galera. A galera do Peru aí que sempre assiste os vídeos. Abraço, abraço a todos. Deus abençoe. Foi show de bola mesmo. Tamo junto. Lembra que a Azarte vai estar pra vocês lá no Instagram daqui umas meia hora. Beleza? Fui e até a próxima aula. Valeu, Marcelão, pelo apoio. Tamo junto.